Manifestantes invadiram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A invasão começou após barreira formada por policiais militares do Distrito Federal na esplanada dos ministérios, que estava fechada a ter sido rompida. O Congresso Nacional foi o primeiro a ser invadido, com os manifestantes ocupando a rampa e soltando foguetes. Depois, eles quebraram o vidro do Salão Negro do Congresso e danificaram o plenário da casa. Após a depredação do Congresso, eles invadiram o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. No STF, quebraram vidros e móveis, além de diversas obras de artes das três casas, nas três sedes de poderes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que cerca de 1.500 pessoas foram presas após invadir e depredar esses espaços, tanto o Congresso Nacional quanto o Palácio do Planalto e também o Supremo Tribunal Federal. Os vândalos foram encaminhados para a sede da corporação, onde são interrogados. Alguns também, já esses de ontem, foram cerca de 300 pessoas presas foram interrogadas e agora eles concentram esses manifestantes em um ginásio. Agora sim, a gente vai analisar aqui na bancada o mérito disso tudo que aconteceu. Eu quero começar com o Gilmar. Bom, a respeito do que aconteceu na esplanada dos ministérios lá, essa invasão é absurda. Não dá para ficar naquele discurso porque a esquerda, quando fazia, o deixava de fazer a direita. Não posso dizer que todos que estavam lá foram no local com essa intenção, mas que vai ter que ser apurado. Quem realmente cometeu essas irregularidades e tomar as providências, não exagerar, mas que sirva de lição para que isso não volte a acontecer no caso novamente. Inclusive, saiu vários ônibus aqui da cidade de Maringá. Nós precisamos saber dessa listagem quem é que realmente está sendo fechado lá, quem financia isso tudo e por que financia isso. Eu acredito que, neste momento, nós precisamos ter discernimento e apurar. Não dá para generalizar, não dá para dizer que todo mundo que estava lá era bandido, não dá para dizer que todos que estavam lá eram terroristas, mas que tinham, sim, terroristas neste movimento. É verdade. Ontem, por exemplo, eu passei aqui de fronte ao tiro de guerra, tinha pessoas defendendo a morte do presidente Lula. É terrível um assunto dessa forma. Então, nós precisamos apurar e punir os responsáveis. É momento de saber separar o junho do trigo. Esse discurso de dizer que tinha gente infiltrada, conversa fiada. Emerson Celestino. Pois é, vamos investigar primeiro, né? Teve gente infiltrada, vários vídeos estão circulando na internet. É lamentável as cenas. Vandalismo é crime, ainda mais bem público. Patrimônico histórico do Congresso. Muitas obras de Cavalcante foram perfuradas. Mas tem gente ali infiltrada. E o ex-governador foi destituído pelo Moraes, o Ibanez Rocha. Ele não é ex, ele está afastado só. Por 90 dias. Por 90 dias ele deixa de ser governador. Mas não é ex, não é ex. Ele vai assumir daqui 90 dias ele vai ser governador. Ele já assumiu, ele está afastado. A vice dele assumiu. Então, o governador, o ex-governador Ibanez, ele num áudio recebido pelo secretário de segurança que está circulando, já foi conferido. É a voz do secretário de segurança atual, né? Porque o que foi exonerado, que era ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, estava em viagem. Ele fala que estava tudo muito tranquilo, que as forças de segurança estavam monitorando todos os manifestantes, estava em ordem. E a invasão aconteceu, assim, de forma abrupta e parece que organizada. E algumas imagens que a gente vê depois, isso vai ficar bem claro, que nada vai fugir das câmeras, dos fatos, das imagens que estão ali. Muitas pessoas que nunca participaram de movimento, black blocs, sim. Isso vai ser comprovado depois que as pessoas identificadas, fichadas, isso vai ficar desses 300 que foram presos ontem. Hoje, o pessoal que foi detido hoje, é o pessoal que estava no QG, que voltaram depois da desordem que aconteceu ontem nos três poderes, voltaram para o QG. E essas 1.200 pessoas hoje saíram por determinação do Alexandre de Moraes com a ajuda do Exército. Então, o Exército monitorou essas pessoas desde ontem e colocou nos ônibus escolares da Prefeitura do Distrito Federal. E elas foram para um ginásio. Essas pessoas também serão identificadas, fichadas e, devidamente, através das imagens, ver se elas participaram do vandalismo. Então, é bom se pontuar e separar muito bem os vândalos dos patriotas que foram em manada. O pessoal foi lubridiado, não sei se foi tudo esquematizado, mas foi todo mundo ordenadamente lá para a Praça dos Três Poderes. E alguns extremistas começaram a depredação. E essas pessoas que entraram, nem todas foram lá para depredar. Muitas delas estavam cuidando do patrimônio público. É que a gente não pode mostrar todas as imagens, não pode colocar todos os áudios que estão circulando aí. Mas a verdade sempre prevalece e sempre prevalecerá. É, vou deixar claro aqui novamente. Ibanez Rocha não é ex-governador. Ele é governador do Distrito Federal afastado. Assume-se a vice, que é a governadora em exercício, e após 90 dias, caso sofra impeachment, seja destituído. Qualquer coisa que aconteça, aí sim, eu estou falando agora, aí sim, será ex-governador. Por enquanto, é governador afastado. Já estão falando em impeachment, em CPI... Não, 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 mas é governador. Até que se... Não, 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 não é, não é, não é, não é. É governador, é governador e não ex-deixar as coisas aqui. Não, não mudou nada, mas é para deixar claro, para não circular informação que não esteja correta. Luiz Neto. Vitor, depredar o patrimônio público é lamentável. É lamentável e inaceitável. Nós não podemos aceitar na nossa democracia a violência. Mas eu acho que é importante ponderar incoerências. Eu acredito que o governador Ibanez Rocha, ele não é o único culpado por isso. Nós temos uma Força Nacional, nós temos um ministro da Justiça que solta uma portaria no dia anterior dizendo que a Força Nacional deveria estar ali presente. Ali já estava anunciado que algo daria errado. Não era novidade. Talvez houve um excesso de inocência em relação a essa ação. O deputado Ricardo Barros soltou ontem a portaria do ministro dizendo que deveria ser empregado o uso da Força Nacional para proteger o patrimônio público. O próprio ministro anunciou isso. O ministro da Justiça do Brasil, ele também é responsável. Mas eu gostaria de colocar outra incoerência. Em 2017, quando nós tivemos atos semelhantes, o mesmo ministro, e a depredação de três ministérios, o mesmo ministro fez uma publicação dizendo que a voz das ruas estaria sendo ouvida no Brasil. Então, nós temos que ponderar e colocar os lados. O que é conveniente para cada lado é usado da forma que convém para o político que está em exercício. Nós não podemos permitir isso. Outra ação que nós não podemos permitir é o excesso de moderação do judiciário. O Brasil não possui um poder moderador. O STF não legisla sobre o afastamento de governadores. Governadores, esta é uma pauta do STJ. Não há prerrogativas para isso e nunca houve na história. O impeachment, uma possibilidade do impeachment de um governador, tem que ser feito também através da Assembleia Legislativa, seguindo os ritos constitucionais. Nada justifica o que estava acontecendo. Eu sou um defensor, claro, o colega Gilmar que está aqui, da democracia. E a democracia, ela permite a manifestação, desde que ela siga as normas da nossa Constituição, de forma ordeira, de forma organizada, seja ela de direito ou esquerda. É importante e reforça a nossa democracia. Mas o que aconteceu ontem não é possível ser aplaudido. Tem que ser condenado. Por que eu digo isso? Porque é o patrimônio da nossa nação. Nós tivemos tesouros que foram roubados da presidência da República, tesouros presentes dados ao longo da história do Brasil para os presidentes. No Senado, nós tivemos tesouros também que foram roubados, além do acervo. Isso aí vai custar milhões e alguns nem vão ser recuperados. Então é uma tristeza isso. É uma tristeza. A gente entende a indignação, mas a gente vive num regime democrático, onde a democracia, ela precisa prevalecer.